Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Como é que vocês estão aí, hein? A sua região. Aqui tá aquele calosão no Goiás, o sol brilha, a Fortex, e a gente agradece a Deus, né? Agradecer pela chuva, agradecer pelo sol, agradecer pela noite, agradecer pelo dia. O que não podemos deixar é de dar gratidão ao Deus de Israel, porque ele é bom. Já agradeceu hoje? Agradeça principalmente pela saúde. Meu povo, eu vou colar um vídeo aqui, nesse vídeo que eu tô aqui trazendo pra vocês, da atual esposa de Bruno, goleiro Bruno, exatamente. Aquele que, infelizmente, acabou tirando a vida aí de Elisa Samuti. Eu fico pensando, é muita coragem essas mulheres, viu? Não por ser casada com eles, mas ainda em rede social pedir dinheiro pra pagar a pensão alimentícia do Bruninho, gente. Pelo amor de Deus, dizendo que o cara tá pobre, você vai doar? Você vai dar algum valor? Porque do meu bolso sai um centavo. Um centavo. Da outra vaquinha que a mãe da Elisa Samuti fez, eu ainda pude contribuir, né? Com algum valor. Cada um contribuiu e pôde ajudar ela. Hoje a mãe da Elisa Samuti, que cria o Bruninho, né? Infelizmente o marido dela adoeceu, está encamado. E ela aí, meu boi, que luta pra poder cuidar desse menino. Fora as sequelas que ficaram mentalmente na criança, de saber que o pai fez aquilo com a mãe. Que é claro que abala o psicológico. E você aí, vai doar? Porque olha só ela pedindo aí, né? Uns dizem que ela é advogada, outros dizem que ela é dentista. Engraçado. Por que que deixou atrasar? Não é verdade? Ele deve ser preso ou não? Por mim, ele ainda estaria lá. Eu acho interessante essas mulheres que casam com esse homem. Como a esposa também do Guilherme de Pádua, que veio defender ele, que veio falar dele, né? Esquecem que infelizmente eles tiraram vida de mães, né? Que perderam suas filhas e que sofrem. O caso da Daniela Pérez, esse filme que repercutiu todo, acabou deixando o Guilherme de Pádua mais famoso ainda. Vocês sabem disso, né? E agora vem o goleiro Bruno, que ficou apenas 10 anos preso. A mulher dele achou que era muito, né? Muito foi o que ele fez lá atrás com a Elisa Sabuti, né? E agora vem as redes sociais pedir pra você doar algum valor pra ele poder quitar a dívida dele, pra ele realmente não ficar preso por falta de pagamento pessoal alimentício. Ela disse que já tentou todas as formas, conversar com a mãe da Elisa Sabuti, pra parcelar, entendeu? A mãe da Elisa Sabuti não quer, a avó de Bruninho, nem o Bruninho, que eles querem o dinheiro certinho. E eles estão mais aqui certos, gente. Poxa, ele tinha que dar a mais uma indenização pra essa mulher pelo que ele fez com a filha dela? Veja o vídeo da corajosa, porque eu posso dizer pra vocês uma coisa, é corajosa a mulher dessa. Vim em rede social defender o marido, dizer que ele não tem nada, entendeu? Que ele não tem dinheiro pra pagar, pra sair do meu bolso e do seu bolso, o que ele deve pra Bruninho. Moço, a gente pode até ajudar o Bruninho se ele precisar, a mãe da Elisa Sabuti. Agora bora criar vergonha na sua cara, Bruno. Esse tempo todo que você saiu da prisão, você já jogou bola em vários times, vários clubes, você tava jogando de graça? Não tava. Segundo informações aí do pessoal da região dos lagos onde você hoje mora, em São Pedaldeia, que antes era em Cabo Frio, você tinha montado uma fábrica aí de açaí. Meu amor, e o melhor de tudo, você nunca deveria ter deixado atrasar a pensão do seu filho. Agora não adianta dizer que ele tem mais duas filhas, com a primeira mulher, né, tem o Bruninho, agora ele tem mais uma filhinha de quatro anos, essa senhora se faz de vítima. E a gente tem que dar gargalhada, né, meu povo? Tanta gente passando fome, passando dificuldade, precisando realmente de ajuda pra comer, e uma pessoa dessa vir pedir pra gente pra ajudar ele a pagar a pensão do Bruninho. O Bruninho merece tudo de boa vida. Que Deus o abençoe tremendamente. Agora, Bruna, você tem que criar vergonha na sua cara junto com a sua mulher, porque essa atitude de vocês é ridícula. Do meu bolso, pra vocês ficarem livres, não saia nem um real. E do seu, meu povo, vocês já estão aí fazendo na vaquinha virtual pra poder dar dinheiro pra ele pagar a pensão, que é responsabilidade dele, porque não é minha, é sua, não é? Além do que ele fez aí com a mãe desse menino, né, com a Elisa Samu, e aí vem essa senhora da maior cara de pau. Veja o vídeo aí da atual esposa do goleiro Bruno, aquele do caso de Elisa Samu, pedindo pra você e pra mim ajudar ele a quitar os 90 mil reais de pensão alimentícia, que tá atrasada. Ha, 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 ha! Ai, meu povo, meu povo! Tem que rir de uma pessoa dessa, porque é muita cara de pau. Beijoca, meu povo! Não se esquece de se inscrever no outro canal, que eu vou colocar aqui embaixo. Cleo Loyola Fofqueira, vamos embora pra lá. Vamos lá pro meu Instagram, Cleo Loyola YouTube, ficar bem antenados com as informações. É muita cara de pau da senhora, viu? Eu fico horrorizada com as coisas dessas. Gente, eu realmente tô vendo isso. É pra acabar os piquis. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ingrid, eu sou o esposo do Bruno. Tô passando aqui pra atualizar vocês do que vem acontecendo. Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a benção de 90 mil reais. Sendo que nós tentamos acordo, nós tentamos plano de pagamento, nós tentamos um parcelamento, e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar a pensão, mas ele é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase 10 anos. E ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, ninguém acredita que ele tenha perdido tudo pra advogados, ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem, de renda. Então, eu resolvi criar uma vaquinha online. Talvez seja um impulso, talvez seja um erro, mas é uma tentativa. Nós não temos esse dinheiro. E eu não sei o que fazer. Eu só sei que... Eu tenho uma filha que depende muito do pai, ela só tem 4 aninhos. O Bruno tem mais duas filhas, que também precisam dele. E eu venho aqui pra contar com vocês. Se você que é fã do Bruno, você que conhece o Bruno, quer ajudar de alguma forma, eu vou deixar o link. E pra gente tentar ajudá-lo.